Boys are here, e a Cardinal saia de O que você está fazendo? Ele tem que dividir na minha vida. Você quer ver? Você quer ver a minha vida? Eu acho que a sua roupa é um arranque. Uma roupa é nua. Eu quero cobrir uma roupa. Você quer fazer a roupa? Você quer fazer isso? Eu quero usar a roupa, nem responder a roupa ou ela, não me chamar a roupa. Eu quero cobrir a roupa. Eu não conheço a roupa. É isso... Eu tô com a gente que é um pouco de interesse. É um interesse. Reventa,通o, a gente que vem. E aí, a gente não tem o que responderam. O que çivê então? O que é China? O que é China? O que é China? América... Mas é o que você cair... Se você tem uma bomba, as bombas, eu vejo aqui... Acai eu rio de J3 Eu tenho que subir para a J3 Jㅋㅋ Aí ele vai pegar ou perder Acai eu rio Então se torna o papo com um cara já Você vai ver as mãos aqui Ele vai abrir a J3 Acai eu... Não é claro, sim O cara da J3 Eu... Para você não vai ver